Pra pedir ali o controle do jogo, pra tentar fazer com que os técnicos participem deste movimento Que o jogo seja levado e conduzido numa boa há alguns anos Já faz bastante tempo, né? A gente teve no futebol brasileiro num movimento de acruzada pelo respeito em relação à arbitragem Já faz bastante tempo, mas enfim, ano após ano A gente vem tentando fazer com que os hábitos tenham um pouquinho mais de tranquilidade pra apitar Que não é fácil Tá aí o Fernandinho E você ligado em todo o Brasil, agora é a hora, hein? Agora é a hora, vem pra KZTV no Prime Vídeo Tá conferindo o nosso pré-jogo? Vem pra KZTV no Prime Vídeo, QR Code tá na tela A hora é essa, só chegar porque vai rolar aí pra você curtir com imagens Mas você tem que estar com a KZTV no Prime Vídeo, só chegar A gente viu agora há pouco também, né? O lendário, bolinha, massagista do furacão ali em campo Fazendo aqueles últimos ajustes, aquele último detalhe, aquela última batida de perna E vamos nessa! Pra você curtir com imagens é na KZTV no Prime Vídeo e vambora! Vai rolar a bola! Autoriza o árbitro! Bola rolando na Ligarena! Ligarena começa a décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro para Atlético e São Paulo! É o Brasileirão Betano 2024 que pega fogo! Com o quinto colocado enfrentando o sexto, já vem cruzamento pra área Tá lá pra recuperar a bola, Luiz Gustavo Trabalhando de lado e ganhando a remessa lateral Ligarena pra mais de 40 mil pessoas A expectativa de público hoje de mais de 25 mil pessoas certamente na Ligarena O clima é maravilhoso Tá aí o Wellington, jogador que segue discutindo a sua renovação de contrato com o time do São Paulo Tem contrato até o final dessa temporada O Wellington Chega de cabeça a Ferreirinha Olha a recuperada Pelo Esquivel que toca com o Thiago Heleno Pode falar! Destacar que a torcida de São Paulo ocupou todo o espaço por ali também do visitante Muito torcedor são paulino presente aqui na arena também Esse é o Rafa Morientes no gramado Trazendo todas as informações do Atlético Anderson Luiz Todas as informações do São Paulo O Guilherme Moreira Comandou o nosso pré-jogo Daqui a pouquinho volta pro nosso pós-jogo também A Ana Helena Gumbel E você acompanhando essa imagem Exatamente o destaque aí que trouxe o Rafa Morientes O príncipe Rafa Morientes Da torcida do São Paulo Lotando a área destinada ao torcedor visitante Tá aqui o Pablo, ex-jogador do São Paulo De três dedos, mete aquela rusca na bola Chamando o Esquivel Esquivel marcado pelo Rato O Argentino toca do outro lado com o Kaique Rocha É uma bola que vem quente Tá aqui o Léo Link O goleirão que vai ocupando a vaga do Bento Deu um chutão, não pegou tão bem Aliás, né Hoje Exatamente Circulando informações de que O Al-Ithihad Isso aí Time do Benzema Exatamente Tá interessado Ou estaria interessado No Bento, goleiro da seleção brasileira De técnico novo, né O ex-Milan Stefano Pioli E agora Pode estar de olho E de acordo com informações Que a gente viu no Twitter De uma fonte ligada Era o mesmo Não dá pra falar o nome, né Não dá Mas pode estar mais próximo do Al-Ithihad, sim Você vai vendo também no detalhe aí Os jogadores que são opção No banco de reservas Do time do São Paulo Aliás, o São Paulo também tá sendo seu goleiro principal, né O Rafael também tá com a seleção brasileira Lá nos Estados Unidos Já vai ser mandando o tricolor Bola nos pés do Wellington É curioso, Luiz É que a Inter de Milão Demonstrou interesse no Bento Há uns meses atrás Será que o Pioli já sabia Do interesse da Inter Ah, falando desse cara aqui Agora que eu tô em outro clube Vou buscar Nunca saberemos Igor Vinícius Boa bola com o Alisson Já chega pra dominar De costas pra marcação O Wellington Rato Aí o Wellington Alisson Tabelinha com o Lucas Vem passe atrás A Arboleda Arboleda chamando o Igor Vinícius É o comecinho de jogo É o Brasileirão Na KZTV Lucas Olha o que ele faz, hein Ele dá o traço no primeiro Já toca no Rato Vem por aqui o Alisson Igor Vinícius Pedir atrás O Jonathan Caleri Preferiu passe de volta Pro Alisson Já vem chegando Pra dominar a bola O Luiz Gustavo Esse daqui é o Ferreirinha Sempre muito liso Luiz Gustavo Pro Lucas Abriu no meio Lucas Eric com ele na marcação Zappelli De primeiro erro Passe E aqui o Alisson Vai trabalhando Alan Franco O São Paulo Gostando da bola Nesse começo de jogo Alisson Olha como o Atlético Fica no campo de defesa O São Paulo Trabalha a bola Arboleda Tá aí com o Luiz Gustavo A gente falou bastante Do Fernandinho No pré-jogo O Luiz Gustavo É outro Veterano, experiente Jogador de Copa do Mundo Esteve com o Fernandinho Na Copa do Mundo De 2014 Fizeram três jogos juntos Na Copa de 2014 E também tivemos partidas Em que O Luiz Gustavo Deu espaço ao Fernandinho Por exemplo No jogo do terceiro lugar Contra a Holanda Derrota Brasil 3 a 0 Olha o lançamento Chega de cabeça Tirando o Thiago Heleno Tenta botar na frente O Julimar Vem bem Arboleda na recuperação Entrada um pouco mais forte Não deu em bola Zubeldia E Pablo E aí Fechou o tempo Não fechou não Não fechou não Ameaçou fechar o tempo ali O Pablo queria a bola O Zubeldia Não queria deixar a bola No Pablo E o futebol É assim mesmo Tá gente Deu uma discussãozinha A Gil Cabral Que já esteve lá embaixo Sabe muito bem Rapidinho resolve É isso Vida que segue O Pablo já foi lá Já resolveu Já falou com o Zubeldia E acabou Diga Morientes Pablo é uma resenha Mas Thiago Heleno e Calieri Estão se pegando Desde o começo do jogo Fiquem de olho nesses dois Isso aí é o seguinte Esse duelo Trocaram flâmulas No começo do jogo Vai ser um baita de um duelo E aqui já vem o Zapele Deixou no Pablo Abriu Invadiu a área Pablo Bote Com desvio Do Alan Frão Que fica de graça Para a Jandrei Goleiro que vem tendo A sua oportunidade Na ausência do Rafael Não goza assim De um grande prestígio Com boa parte da torcida Vaiado no último jogo Inclusive E teve que ver O Rogério Senni Técnico do Bahia Defender O Jandrei Falando sobre Essa questão das vaias Que não consegue entender Como é que isso pode ajudar Um jogador no meio do jogo Eu também não consigo E olha o duelo aí Jocaleri E Thiago Heleno Vai ser demais Hein Wellington Fala com o Alan Franco Atravessa para a Arboleda Agora sai um pouquinho De trás O Atlético Paranaense Passe de primeira Do Rato Boa devolução Igor Vinícius Para a Jonathan Caleri Devolve para o Igor Vinícius Linha de fundo O cruzamento É bom O Léo Link Vai no alto E fica com ela Pensou Vou rápido Vou devagar Optou pela cadência E o São Paulo Alan Franco Conduzido na perna boa Aqui a esquerda Abriu para o meio Wellington É um rato O chute colocado Fica nas mãos do Léo Link Olha o Léo Link Chega o jogo Começa lá e cá É do jeito que a gente gosta O Campeonato Brasileiro Pega fogo De Lucas e Fernandinho Me parece que vai ser um duelo Principalmente quando o Atlético Tiver a bola Muito comum Lucas Provavelmente quando estiver Fazendo pressão No campo de ataque Vai bater de frente Com o Fernandinho Direto Aliás Muitas vezes Hoje em dia Os times colocam O jogador de ataque Para marcar exatamente Esse primeiro cara O cara do primeiro passe Sobrou Zabelli Jandrei Uma paulada Do Jandrei Ou melhor Do Zabelli Em cima do Jandrei E o Jandrei Estava lá Caiu Fez a defesa Em dois tempos Estava controlado Também por ali O rebote O Atlético Sem muito trabalho Sendo bem vertical Interessante Um passe comum Que o Thiago Heleno Costuma dar A gente fala muito Do Fernandinho Mas o Thiago Heleno Tem muita qualidade Para fazer essa bola Uma boa oportunidade Do Atlético agora Bola para o Zabelli Na área Dominou Tentou bater Tentou cruzar Não deu para entender direito Pegou mal na bola Só tiro de meta Para o São Paulo Agora as costas Do Alain Franco Movimentando bem o Zabelli Bem no corredor central Ele e Christian Devem trabalhar muito por ali Acredito eu Que o Esquivel Deve fazer uma saída De três Com os dois zagueiros O Christian Vim mais para o corredor E abrir bem o corredor Para o Léo Godoy Mas o Zabelli Nesse início Participando bem Tentando se movimentar Buscando a finalização Aliás as duas equipes Quando tiveram a oportunidade Não pensaram muito não Buscaram testar os goleiros Olha Olha tem muita gente Acompanhando a nossa transmissão Também aqui Com a imagem Da nossa cabine No nosso canal No Youtube Eu faço convite Vem para o Prime Vídeo Vem para a KZTV No Prime Vídeo Para você curtir Com imagens Atlético e São Paulo Exatamente Alisson Fala nos pés Do Alan Franco Falei do retrospecto De quatro vitórias Do São Paulo Como visitante Contra o Atlético Paranaense Em Campeonatos Brasileiros Agora Nos últimos seis jogos Só perdeu uma vez Jogando como visitante Na Arena da Machada Uma boa Sequência Do São Paulo Jogando fora Contra o Furacão Thiago Heleno Vem para a virada de jogo De cabeça Se antecipa O Wellington Luiz Gustavo Esse daqui É o Alisson O São Paulo Vai trabalhando a bola No campo de ataque O Wellington Pede a ultrapassagem Ninguém vai Aí ele recua Com Luiz Gustavo E vem o Ferreirinha Vem o Ferreirinha Abriu para o pé Direito Toque por baixo Lucas Em cima do Thiago Heleno Depois o Ferreirinha Ficou sentindo Houve um choque ali Depois do passe Que ele acertou Na direção do Lucas E está chegando a hora Eurocopa Quartas de final Com exclusividade Aqui na Cazé TV É em papel de um lado É Cristiano Ronaldo Do outro É Portugal e França A partir de meio Final da Euro Ao vivo e exclusivo Aqui na Cazé TV Sexta-feira A partir de meio dia Viu gente Diga aqui De Cambé Do coração Faz parte E o cartão amarelo Para o Zubeldia Reclamação também ali Porque foi uma pegada Em cima do Do Ferreirinha O Gabriel Godoy Não sei se o VAR Vai chamar Se não vai Segue a discussão Torcendo do Atlético Querendo o cartão Não sei pra quem Alex Gomes O cartão foi o Ferreirinha Olha Estrelinha pintando Para dizer que teve gol É gol no Campeonato Brasileiro É gol do Flamengo 1x0 Bruno Henrique Atlético e Flamengo Galo de casa Vai perdendo por 1x0 Alisson Bola para Wellington Em cruzamento na área O toque do Alan Franco Tentou a combinação ali Com o Arboleda Essa bola foi direto Para fora E ficou caído também O Esquivel Esquivel Galo que não vence Não venceu no mês de junho Em casa São Três empates E uma derrota Está somando mais uma derrota aí Ali a gente está vendo Dentro da área O que aconteceu Quando começou a progressão O Alan Franco Mas o Luiz Gustavo Que acaba tendo Um movimento De braço Pegando no rosto Se o VAR Viu Analisou E mandou seguir Lembrando que O VAR hoje É VAR FIFA Igor Júlio Benevenuto De Minas Gerais Interessante Nesse início O São Paulo Tentando evitar O Fernandinho De entrar no jogo Muitas vezes O Lucas É o responsável Por vigiar ele Ali de perto Um Atlético Que vai tendo dificuldade De colocar ele no jogo Fernandinho Ele recebe Agora conseguiu Criar um pouquinho De espaço Mas olha onde está o Lucas Em cima do que falava a Ju Não tem muita brecha Por isso ele Buscou a transferência Dessa bola A ponta direita No Léo Godoy Não deu certo Esquivel Tomou a frente Ganhou a jogada Esquivel No fundo Um grande passe Julimar Evitou a saída Olhou para a área Julimar levantou Segundo atrás Faz o corte Alan Olha a batida de fora Léo Godoy Isola E a Claro É responsável Por conectar você A sua paixão O futebol Seja pessoalmente Ou com o 5G Da Claro A Claro É multi E está com a gente No Brasileirão Inclusive a Claro Ajuda a KZTV A conecta geral 17 minutos É finalização De um lado É finalização Do outro O jogo é bom Ferreirinha Atentou o chapéu Léo Godoy O pico para o alto Pablo de cabeça E o recuo vem Do Alisson Bola com o Jandrei O Jandrei Eu tinha falado No pré-jogo Que ele foi vaiado Contra o Bahia Contra o Criciúma Olha aqui o Pablo Por dentro Contra o Bahia Até teve um movimento Contrário A torcida passou A incentivá-lo Por conta de tudo Dessa repercussão toda Então só essa correçãozinha Contra o Bahia Já estava um ambiente Um pouco mais favorável Porque o Rogério A coletiva Que foi o jogo do Bahia Sobre o jogo do Criciúma Foi exatamente isso Aí o Alan Franco O bagueirão argentino Trabalha de lado Com o Wellington Chega o Kaique Dá aquela rebatida O Wellington Vindo de cabeça Esse é Ferreirinha De costa para marcação O Atlético pressiona No campo de ataque É marcada a falta Ali em cima do Alisson O Alisson é daqueles jogadores Que a gente vai Durante muito tempo Lembrar da mudança De função Dentro de um campo De futebol De um ponta Que era um ponta agressivo De um cara Que partia para cima A se tornar um volante E bom volante O Alisson O poder de um treinador É isso Acho que o Dorival Tem um dedo Nisso Junto com o Pablo Maia Eles formaram Uma dupla Muito importante Um cara que consegue Vencer duelos Por ali Consegue conduzir a bola Tem sido um jogador Importante Nesse setor Para o São Paulo Aí o Juca Técnico do Furacão Fazendo o seu terceiro jogo Volante Que você falou Que ele era Era um meio campista Volante E jogou Em muitas equipes Do futebol brasileiro Hoje Como eu lembrei Hoje é Juca Antonello Mas na época Era só Juca O Juca Teve uma carreira Jogou inclusive Fora do Brasil O Juca Jogou no Partizan E foi O cara importante No Partizan Belgrado Na Sérvia Teve tamanho Jogou no Lacorunha Com o Felipe Luiz Vem aqui o Ferreirinha Põe direito O Ferreirinha Bateu em cima Da marcação A sobra ainda é Do São Paulo Luiz Gustavo Vem cruzamento De cabeça Tiago Heleno Aqui o Pablo Ligado Vai preferir O arremesso lateral Pode falar Não é que ele jogou No Inter Também de Porto Alegre Aquela época boa De Daniel Carvalho Dos irmãos Diogo e Diego E a cara Domencada E olha O Juca Na época que jogava Era brabo O Juca jogou também Fluminense Botafogo Marília No Marília Também teve uma passagem Importante É o Juca Hoje Juca Antonello Zubeldia Também teve uma carreira Profissional Uma carreira mais curta Bem curtinha Por problemas no joelho Acabou não conseguindo Dar sequência Na sua carreira profissional Zubeldia Outra gente está vendo Continua no shape O nosso Juca Antonello 44 anos de idade Zubeldia Se aposentou Os 23 anos Do Lanús Por conta de problemas No joelho É o Fernandinho No lançamento Para o Pablo Tentou a escorada Ficou com ela O Wellington Segura aí Porque aqui vem o São Paulo No contra-ataque Bola para o Ferreirinha Disparou o Wellington Caleri na área O cruzamento Não sai bom Sobrou para o Rato Segura Olha o link Num contra-ataque Do São Paulo Numa jogada Em velocidade A sobra do Rato Que bateu no meio Do gol E já é a segunda oportunidade Que o Rato tem assim Não fica fixo Pelo lado direito Quando o São Paulo Tem a bola Ele vai muito Por dentro Ondeia ali O centro Do campo Junto com o Lucas Muitas vezes Para sobrecarregar Fernandinho E Eric Agora foi um rebote Mas ainda assim É o Wellington Rato que vai tendo Muita liberdade No jogo Ferreirinha de novo Outra chance De contra-ataque Para o São Paulo Aqui o Luiz Gustavo Tivemos um chamado No campo Isso só para comentar Sobre o Juca Tem uma excelente escola Também para treinador Que além de jogador Que ele foi Por 16 anos Você comentava aí Ele é sobrinho E afiliado De Paulo César Carpegiani Olha o Lucas Um passe por baixo Fernandinho Controla Zabelli Vem bem O Alan Franco Aqui já o Alisson A torcida do São Paulo Está gostando do time Lucas Está participando pouco 23 minutos Do primeiro tempo Por enquanto Zero Atlético Zero São Paulo Essa é a 14ª rodada Do campeonato Chegando ao fim O primeiro turno Aqui dois times Na parte de cima Lutando Por uma vaga No G4 Arboleda Igor Vinícius Eric Trabalha a bola A equipe do Atlético Furacão vem de vitória No final de semana Contra o Vitória O momento anterior Não era bom Eram quatro jogos Sem vencer Com três empates E que eram três vitórias Que estavam nas mãos Do Atlético Vem o lançamento Arboleda De cabeça corta Eu estou aqui Com a Gil Cabral Com o Guilherme Beltrão No gravador de jogo Anderson Luiz Trazendo as informações Do Cap Hugo Moreira Do São Paulo O Morientes Está agitando Ele traz de todos os lados Vem aqui Arremesso lateral Esquivel está na bola Será que vai mandar Lá dentro Vem o Esquivel Preferiu o Curtinha Essa bola fica Para o Julimar Que fez o gol Exatamente No último Resultado positivo Foi o primeiro gol Dele Em campeonatos brasileiros Jogador de 23 anos Fez três gols Na temporada Um deles no Brasileirão E a Estrelinha avisa Estrela Bet Traz para a gente Dois Para o Flamengo Zero Para o Atlético Carlinhos Carlinhos Dois a zero Para o Flamengo No primeiro tempo Chulimar Segurou Contra três Ele tenta A jogada individual Volta Alisson Ganha o lance E recebe o passe Depois do Arboleda Está jogando bem O São Paulo Wellington Rato Já dá o tapa Com o Wellington E o Wellington Vem Com tapas longos Chegando na frente Ferreirinha Calhari Está na área Recomeça o lance Com Luiz Gustavo O Atlético Já se recompõe Na defesa Esse é Igor Vinícius Wellington Rato Wellington Rato Em Tóquio Em Tóquio Ali encantou o mundo Agora Ela é referência Em Tóquio Foi a medalha de prata A gente sabe Do peso Que ela carrega Da responsabilidade Que ela tem Raíssa Leal Vem em busca Da medalha de ouro Olimpíadas Olimpíadas da Casa ETB Vai ser gigante Bora Raíssa Ferreirinha O contra-ataque Está armado O Lucas pediu Por dentro O Ferreirinha Invadiu Ganhou Está na área Cruzamento Para o Caleri Chegou No Lucas Atrás Ajeita Alisson Voltou Para o Lucas E Mendoza Ele briga Foi uma defesaça Do Leolink Ele espalmou Para frente Mas fez o que dava Parecia até Que tinha batido Na trave Mas foi defesa Do Leolink A melhor chegada Do jogo Que defesa Linda Do Leolink Uma roubada De bola Do Ferreirinha Muito atento São Paulo Tenta fazer Essa pressão Rouba Acelera Todo mundo Do Atlético Vai muito Para dentro Do gol Sobra oportunidade Para trás Mas que defesaça Do Leolink Defesaça Do goleiro Do furacão E a gente fala Né Luiz Que é Tomada de decisão Em milésimos de segundo É muito difícil De julgar Mas o Elton Rato Estava sozinho Dentro da área Um pouco mais embaixo Eu acho que foi o Lucas Que ajeitou Ele preferiu ajeitar Para trás Thiago Eneiro De cabeça Essa bola Vai sobrar Com o Ferreirinha O São Paulo É muito perigoso Vem Ferreirinha Pé direito Levantou Segunda trave Era na direção Era na direção Do Caleri Sobrou ainda Com o Alisson Quase fez um golaço O Alisson Igor Vinícius Vai daí Preferiu trabalhar Aí o Ferreirinha De novo Na referência Caleri Tentou a devolução Essa bola Estava muito forte Em cima dele Não teve como Controlar o passe Colace 1 para o Criciúma 0 para o Cruzeiro Jogo encerrado Vitória do Criciúma Para cima do Cruzeiro Estrela Bete Confirmando mais O resultado do Brasileirão Para a gente Hoje é dia nacional Do combate A discriminação racial E o São Paulo Fez uma forma De divulgar Essa data No aquecimento Usou uma camiseta Preta Totalmente preta Especial Para o dia E no jogo de hoje Está com um pet Na manga esquerda De uma mão Do observatório De discriminação racial Do futebol Que é parceiro do São Paulo Mais um resultado Mais um jogo encerrado Que a Estrela Bete Confirma para a gente Vitória do Vasco Da gama em São Januário Vasco 2 Fortaleza 0 Matheus Cocão E Verrete Os gols do Vasco Vasco Respira no campeonato Vamos rever aqui agora Com o Camulance Foi uma defesaça Do Leolink Como você falou Tinha muita gente À frente Ele conseguiu Espalmar Beleza Espalmou para frente Ainda dando rebote Mas depois foi lá e buscou Eu já vi também O Diego Alves Ex-goleiro do Flamengo Da entrevista Sobre uma coisa Que ele ouviu De um treinador de goleiro Que ele teve Que é sobre as vezes O goleiro ir com a mão Forte mesmo Com a mão firme Para espalmar a bola Porque muitas vezes O goleiro espalma para o lado Vai tentar espalmar para o lado Mas está com a mão Um pouco mais mole E ela não vai para o lado direito Ela vai Acaba indo um pouco mais fraco Que ela pode passar Você quer que eu te dê um exemplo? Por favor Foi uma baita cobrança Do Rafinha ontem Ah, estou contigo Mas o goleiro Toca na bola Com a mão mole E aí ela bate e entra Exatamente em cima Dessa leitura aí Do Do Diego E essa do Leolink Não, né? Foi com a mão ali Bem firme Tanto que parecia até Que a bola tinha batido Na trave Grande defesa Do goleiro do Atlético Trabalha a bola Rodada de um gol Rodada de muitos gols Por enquanto O Atlético, né? Tenta fazer uma variação Na saída A hora o Esquivel Fica um pouco mais Porque o Léo Godoy É espetado bem Lá pela direita Para o Christian Poder circular Mas um São Paulo Que vai lidando bem Na defesa O Atlético Precisa ser mais rápido Vai circulando a bola O Furacão Thiago Heleno Esse daqui É o Kaique Rocha Aí agora O São Paulo Vem para o campo De defesa O Furacão Vem para o campo De ataque Só o Kaique Está lá na defesa Léo Godoy Bola para o Eric Também meio subido No jogo Eric Vem para inverter Bola muito atrás Julio Mar Se esforça Salva Era o Christian Por ali Agora o passe Ruindo O Fernandinho E o contra-ataque Agora a disposição Do São Paulo Com o Lucas Moura Fernandinho Está valendo tudo isso Não houve nada Fernandinho Está aqui ruim de novo O torcedor vai ficando Impaciente O São Paulo Querendo aproveitar Esse vácuo De comando Aí no Atlético São três jogos Agora com o Interino Juca Antonello Para fazer o resultado E olha só Ambas equipes Marcam As odds Na estrela Bet Nesse momento De 2.2 Tá Então para ambas Marcarem O odds Está 2.2 Lembrando que se você Ainda não tiver cadastro Na estrela Bet Você pode fazer agora Com o QR Code Que está na tela E ainda vai ter Bônus de 5 reais Para a sua nova conta Na estrela Bet Na estrela Bet Todo dia É dia de brilhar E sempre com muita responsabilidade Como a gente fala Aqui nas nossas transmissões Os últimos dois jogos Entre esses times Teve ambos marcam Só que os últimos cinco Só tiveram esses últimos dois mesmo Os dados aí do Belt E vem trazendo Igor Vinícius De biquinho Para Jonathan Caleri Conseguiu proteger Ferreirinha na área Ferreirinha Ah Golaço Gol Do São Paulo Ferreirinha Pega na veia Depois da jogada Do Caleri Ele fez o pivô Percebeu a entrada Do Ferreirinha A bola correu Um pouquinho Para o lado esquerdo E ele não quis nem saber Enquadrou o corpo Ajeitou Bateu Cruzado Na gaveta Um chutaço Um Para o São Paulo Zero Para o Atlético Ju Cabral Que Pancada Do Ferreirinha Que golaço Né Desse São Paulo Que conseguia ser Perigoso Quando conseguia Fazer essa transição Mais rápido Né O Léo Godói Dando O combate No Carelli No centro Da grande área E o Ferreirinha No setor dele No setor No Léo Godói Livre Para fazer O Carelli Acha muito bem O Ferreirinha Que golaço Ferreirinha Que tem entrado Bem nos jogos Nos últimos dois jogos Titular Tem participado bem Tem sido um cara importante Nesse ataque do São Paulo Guilherme Beltrão Que chute Acertou o Ferreirinha Que golaço E que ajuste corporal Do Ferreirinha Para deixar a bola passar E chutar com o pé Que não é o bom Ele é destro Mas nesse lance aí Parece que ele é canhoto De nascença Assim É impressionante A finalização que acertou O Ferreirinha Não deu para o Léo Link É golaço do São Paulo Que pode abrir Ainda mais esse jogo E vem o Lucas Vem contra-ataque Luiz Gustavo Dispara Caleri também vem Luiz Gustavo Já levantou a cabeça Travou Aí vai ter que reorganizar O ataque Bola nos pés Do Ferreirinha Que chutaço Gente Que gol Fez o Ferreirinha 33 minutos 1x0 Para o São Paulo Ô louco Segura aí Gui Já já vou no gramado Porque aqui vai trabalhando A bola o tricolor Vai Lentor Rato Bola para o Ferreirinha Pode falar Gui Esse foi o sétimo gol Em 31 jogos Do Ferreirinha Já tinha sido destaque Contra o Bahia Na rodada passada Com gol assistência E a quarta assistência Do Caleri Agora é o jogador Com mais participações Em gol Do São Paulo Na temporada E foi de novo Ele é muito bom jogador O Caleri fazendo pivô Brigando ali com os zagueiros Ele conseguiu No giro Percebeu o Ferreirinha Livre Pelo lado esquerdo Alisson de primeira Bola para o Ferreirinha Já chega chamando no peito Usa bem o corpo Protege Caleri Caleri devolveu O Atlético com a bola no pé O Fernandinho Não pode jogar Porque vai ter dificuldade De criar Os números do jogo São Paulo tem mais posse de bola É característico É o time dentro da competição Que tem mais posse de bola É o primeiro O Atlético é o décimo terceiro Procura ser mais rápido Mais efetivo Mas hoje não tem o Fernandinho No jogo Para fazer esse time De tal ritmo E aí vai tendo Muita dificuldade Nesse início E aqui o Jandrei Com tranquilidade Bola para o Alisson Sai jogando bem O São Paulo Com a bola no pé É o Lucas Moura Wellington Olha o Caleri Aí é o seguinte O Caleri Até ia falar Ele começa a se mexer Para se aproximar Numa tabela E vem o cruzamento Para a área Não houve entendimento Ali do Wellington Com o Jonathan Caleri Os meio campistas Vão participando pouco Agora o Christian Tocou na bola Vem o Zapeli De três dedos Para inverter o Esquivel Talvez seja mais necessidade Do Zapeli Começar a pensar Na possibilidade De começar a baixar Um pouquinho mais Já que o Atlético Está tendo dificuldade Na criação Ele é um cara Que depende muito Dessa bola Chegar um pouco mais na frente Mas talvez dependendo Da circunstância do jogo Ou seja ele O cara buscar essa jogada Mais atrás Chegou Zapeli Julimar Deu o tapa longo Na frente Julimar cruzou Para trás A bola sobrou Para o Christian Pedindo Vem o Fernandinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Atlético GOOOOOOOL Ele joga muito Fernandinho No chute No chute Não precisa nem Que Eric Quanto mais ele toca Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco No nosso interrolo E aqui já tem Na sexta-feira É empapê E cinco torcedores Só chutasse até aqui Eu falei pra todo mundo Brasil hein A gente está chegando A gente está chegando A gente está chegando aqui A 44 minutos Por enquanto Um a um Mas alguém jogou melhor No primeiro tempo Julimar Cara Acho que dentro das propostas Acho que está um jogo Até igual São Paulo tem mais A posse de bola O Atlético menos Mas são oito finalizações Para o São Paulo Quatro do Atlético E os goleiros Participando bem O goleiro do São Paulo O Jandrei Já fez duas defesas O Léo Link Fez uma lindíssima defesa Mas também vai Participando bem O São Paulo Quando o Atlético Tem ali as suas linhas Postas na defesa Num 4-4-2 Tem um pouco mais De dificuldade Mas ainda assim Consegue girar De um lado para o outro Mas as melhores oportunidades Do São Paulo Surgiram quando Roubou e acelerou E teve espaço E conseguiu encontrar Os seus jogadores É bem verdade E o Beltrão já falava Que para mim O Atlético Quando recupera a bola Tem dificuldade Não tem velocidade Não tem alguém Que quer ataque Diferente do São Paulo O São Paulo Quando pega a bola Tem o William Rápido Tem o Lucas Tem o Ferreirinha Mas é interessante Observar o que as equipes fazem O São Paulo Com várias variações Para sair jogando com bola Ora abaixa Luiz Gustavo Às vezes é o Alisson Às vezes os laterais espetam Ou do lado esquerdo É o Elton Que cai por dentro O Ferreirinha Mais por fora O Elton Rato Variando muito A movimentação Ora abre Ora cai por dentro Tentando gerar Uma superioridade Para o lado do Atlético Acho que falta Aparecer um pouco Os Apele Você chamava atenção Para isso Acho que os Apele Ali não entre linhas Pela preocupação Que existe do São Paulo Em relação ao Fernandinho O Lucas Não tem uma orientação Específica De grudar no Fernandinho Ele tem uma orientação Específica De pegar o volante Que está ali na frente Dos dois zagueiros Muitas vezes tem sido o Eric Então o Lucas Fica com o Eric E um dos dois volantes Do São Paulo Tem que sair Para dar o combate No Fernandinho Mas cara O Fernandinho Vai dando uma aula Hora ele baixa Perto dos zagueiros Hora ele abre Para o lado direito Vai criando ali Uma dúvida Em quem vai saltar Para fazer esse combate Nele E aí é importante Os Apele O Christian Aparecer Para que essa bola Seja colocada Para eles E eles tenham ali Uma superioridade Para conseguir fazer O Atlético andar Estrela Bet Confirmando Mais um gol Na rodada É gol do Lincoln É três Para o Red Bull Pragantino Um para o Atlético Goianiense Três a um Dois gols de Lincoln Jogo em Bragança Paulista Vamos até 50 Quanto mais jogo Melhor né Foi um grande Primeiro tempo Tem recuo no Jandrei Pressiona o furacão O Jandrei já vem Para aquela bola lá Espetada do lado esquerdo Para o Ferreirinha Grande passe Vai dando aquela Penteada do Ferreirinha Esperando a falta Viu a falta 46 e 30 Um grande jogo Até aqui Na Liga Arena Beltrão Muito por conta Dos dois times Estarem buscando a vitória Né Luiz São Paulo e Atlético Os dois times Jogam para vencer E isso torna O jogo muito bom O jogo aberto Cada um na sua maneira É bem verdade Mas é isso Para mim O jogo tem sido bom Por causa disso As duas equipes Estão buscando a vitória E aqui vem Igor Vinícius Para tentar quebrar Essa marcação do Atlético Paranaense Daqui a pouquinho Para dominar o passe É o Lucas Moura Pegando Pegando né Muito carinho envolvido Entre esses dois O juizão só percebeu O momento do Thiago Heleno Nossa câmera Não deixa escapar nada O Thiago Heleno Pensou em falar Mas aí olhou e falou Ah não Essa frescura Eu não quero mais É Vem bola Vem bola para a grande Atação do Thiago Heleno Pode ser Pode ser o último Acho que a única arma O Atlético O Paulo Gol de Ferreirinha São as emoções Da décima quarta rodada Do Brasileirão Betano 2024 Que você acompanha Com a gente aqui Na KZTV Já vem de cabeça O Pablo Dando aquela escorada A bola chega para Christian Meio sumidão No primeiro tempo O Christian Passa errado Na direção do Zapeli Já sai jogando E sofrendo a falta Por aqui O Wellington Foi puxado Empurrado Deram o toco Por baixo Pararam a jogada Fazer justiça aqui Luiz Estou falando muito De uma possível Outra escalação Do Atlético Com outras opções Mais de velocidade Mas olhando para o banco Do Atlético É um banco hoje Muito desconfigurado Em relação ao que Esse Heleno Oferece Ao seu treinador Hoje o Atlético Em muitos desfalques Realmente é uma escalação Hoje mais um pouco complicada Sofre um pouco disso Também o Atlético No jogo de hoje Não tem o Coelho Com seleção Não tem nem o Bento E nem o Canobi Que estão na Copa América Para o jogo de hoje Não tem o Coelho Não tem o Nicão Não tem o Mastriani Pois é Muita gente né Todos esses aí São titulares Ou jogadores Que frequentemente jogam Eric Galera chegou na marcação A bola vem para Kaique Cruzamento na área Jandrei No alto Fica com ela E rapidinho Tenta ligar com o Lucas Moura O Léo Godoy Veio e fez a falta O Lucas Moura foi dominar O Léo Godoy Veio por trás Fez a falta em cima Do Lucas Você está vendo aí No detalhe também No rodapé da imagem A escalação Da equipe Do Atlético E na imagem Os jogadores Que estão no banco De reservas Ferreirinha Outra falta Do Léo Godoy A segunda seguida Aí já tem que ficar esperto Para não tomar O cartão amarelo Luiz Gustavo Gerardinho Apertou Ganhou do Lucas Moura Pablo Julimar Bola para o Eric Trabalha aqui No Léo Godoy Kaique Mais atrás Para o Léo Link Léo Link Ou Jandrei Quem está mais bem servido De goleiro reserva Guilherme Beltrão Rapaz Tem que trabalhar Vamos trabalhar Não está certo Não vamos emitir não Luiz Eu vou ficar com o Léo Link Léo Godoy Léo Godoy Cruzamento do Christian A segunda trave Era para o Julimar Chegou o Lucas Moura Aí o Fernandinho Vem para maciar Colocar no chão Levantamento É bom O Christian Para trás Dominou Léo Godoy Bate em cima Da marcação Mas eu também Luiz Quando você me pergunta isso Eu te digo Léo Link Hoje também Muito por conta De uma carreira Mais curta Menos Menos oportunidades De errar também Não só de demonstrar Coisas boas Isso tem que ser falado O Jandrei Tem uma carreira Mais consolidada Mas eu vejo Muito potencial No Léo Link também É um jogador Um goleiro De muito talento Hoje eu fico com ele O Juizão Pegou O Banderê Pegou aqui A posição de impedimento Do Christian No lançamento Do Fernandinho E por isso A posse de bola Da equipe do São Paulo No primeiro tempo Até então Não havia acontecido Mas agora a gente vê ali Christian e Léo Godoy Em cima do Wellington Enquanto o Ferreirinha Tenta marcar com o olho São Paulo Precisa ter atenção Se Léo Godoy E o Christian Ocuparem esse mesmo setor Vão sobrecarregar o Wellington Pode ser ali Um fator importante Para o Atlético Conseguir chegar Próximo do gol Do São Paulo E agora o Wellington Veio dando um pico Na bola Pela linha de lado E a estrela A Bete traz pra gente Mais um gol do Brasil E o Leirão e mais um gol Do líder É gol do Flamengo Ayrton Lucas 3 para o Flamengo 0 para o Atlético Na Arena MRV Boa louco Que pancada do Flamengo Olha a cabeça do Godoy A força do Léo Godoy Para mandar essa bola Lá no meio da área E o Eric testou Ficou sem perigo O Jean André fez a defesa fácil O Canelli queria Mas falta não houve nada Kaique Rocha Pelo alto Bola pra Léo Godoy De cabeça Pra Zapele Parece ter voltado Um pouquinho diferente O furacão Volta bem perigoso Volta bem ligado Com mais tempo de posse Cinco minutos aqui De um furacão aceso E o torcedor vem junto Hora vem Da arquibancada Pro campo Em outros momentos Vem do campo Pra arquibancada Fernandinho Olha a cavadinha Do Fernandinho Parece fácil Chega no Christian Eric tá pedindo A bola Volta pro Fernandinho De volta Pra Christian Fernandinho se apresenta O Christian carrega Atrás do meio Já pede alguém Lá do outro lado A bola faz escala Aqui no Kaique Recupro o Thiago Heleno São Paulo fica todo No campo de defesa Vem um furacão Pra tentar o gol Da virada Esquivel Atravessa com muita qualidade De lateral Pra lateral Léo Godoy Levantou Com desvio Fica com ela O Jandrei Aí ele fala Calma Calma porque Os caras botaram Quente Nesse segundo tempo Um Atlético Que tenta ficar Um pouco mais Com a bola Muitas vezes A movimentação De Christian Por dentro Do Zappelli Fernandinho E Eric Ali fica a dúvida O Alisson Ficou na dúvida O salto No Fernandinho Ou não O Lucas Estava marcando O Eric E o Fernandinho Apareceu sozinho Vai criando Algumas dúvidas E o Atlético Com um tempo maior De poder tomar A decisão Caique Rocha Passa muito Por essa duplinha Christian e Eric Que no primeiro tempo Fizeram o primeiro tempo Abaixo E o Atlético Precisa muito deles A Ju falava O Fernandinho É o cara Que é a chave Pra saída de bola Mas quando ele Tá muito bem Marcado E estava Precisam aparecer Christian e Eric E os dois Não tiveram um bom Primeiro tempo Principalmente o Christian Que foi o jogador Que também tocou muito Foi o jogador Que menos tocou na bola No último jogo Do Atlético E também apareceu Muito pouco Nesse primeiro tempo Com eles em campo Aparecendo pro jogo Dando soluções O Atlético é mais forte Olha o Alisson Apertado ali Pelo Pablo Jandrei Ele fala tanto Do Pablo O Pablo fez 121 jogos Com a camisa Do São Paulo E 32 gols Zapele Acelerou Nesse gramado Esse passo Quando vem Nessa velocidade É difícil pegar Um Atlético Espetando muito mais Encaixando bem A marcação Impedindo o São Paulo De sair jogando O Alisson teve Muita liberdade No primeiro tempo E no primeiro tempo Um Eric Que pisou muito pra trás A primeira vez no jogo É característica dele Chegar muito a frente Pisar na área Pra pegar um cruzamento Outro É a primeira vez no jogo Que a gente vê o Eric Se projetando um pouco mais No primeiro tempo Ficou muito perto Dos jogueiros Pra ajudar na saída E agora Aqui o Kaique Rocha Fala pra Thiago Heleno Veio passe pro Christian Chegou Zapele Na área Pabris Coroa Pra trás Eric Pé direito Tentou limpar Veio Luiz Gustavo No bote certeiro Wellington Rato Devolveu pro Luiz Gustavo Grande passe Agora é contra-ataque Eric acompanha Luiz Gustavo Protege bem Experiente Júlio é 36 anos de idade Wellington Rato Grande virada Chegou na boa Pro Ferreirinha Vem Ferreira Abriu o pé direito Ferreirinha Travado Pelo Eric De cabeça Tocou Chegou Carreira E limpou E na hora De tirar o 10 Pegou Mal Estrela Bet Confirma Cara O Carreira é muito inteligente Ele dá um pico Pra sair da posição De impedimento Fica em posição legal Mas não conseguiu finalizar Mas a inteligência dele É perspicácia Pra voltar A uma condição legal Foi linda E gol de pênalti Do Atlético Mineiro Hulk 3 pro Flamengo 1 pro Galo O jogo lá Tá mais ou menos No mesmo tempo Que o nosso aqui Em torno de 10 minutos Do segundo tempo É que é nota ser né Ju O que fez o Kaique Aliás Vale um destaque Eu não gosto de elogiar Muito cedo Mas cara O Kaique tem sido A gente fala muito Do Thiago Heleno Mas ele tem sido Um cara muito importante Nessa defesa Na velocidade Julio Marcruzor É pro Pablo Escorro Ele queria ali O Cristian E depois No choque A sobra de embora Do São Paulo Com falta Do Pablo Em cima do Rato Ou melhor Em cima do Ferreirinha Luiz Diga aí Rafael Morientes Clima tá quente Viu Príncipe Só que Temos 15 graus Em temperatura E dentre os atletas Que estão em campo Só o Alan Franco Que mete O argentino né Camisa 28 Do São Paulo Mete aquela térmica Tá com um pouco De frio aí O zagueiro Camisa 28 Do São Paulo O restante O restante tudo Mangas curtas Você já adotou O casaquinho Ou tá de De camiseta ainda Já tô Claro Casaco Tá doido Muito bem Isso aí Tem que se proteger E aqui O bandeirinha Olha lá Tá falando o que? Ficou sentido Ali o Pablo É não foi nada né Um choque Normal Os dois Olhando pra Pra bola Em movimentos Diferentes Enfim Acabaram Trombando E bola Que segue Já Nada Nada a marcar Eu vou desenhar Um cenário aqui agora Você que tá ligado Com a gente Comece a imaginar Vai Comece a imaginar Jogo valendo muito Valendo vaga Numa semifinal Aí você tem De um lado Cristiano Ronaldo E do outro lado Mbappé Meu Deus E aí quando eu te falo Que é uma semifinal De Eurocopa Com Griezmann Com Bruno Fernandes Com Portugal E França Aí eu te pergunto Dá pra perder Um jogo desse? Não dá Não dá Então vem com a gente Que é exclusivo Aqui na KZTV Sexta-feira Parte de meio-dia Com a nossa Fernanda Gentil Que já está Na Alemanha Nossa enviada Especial pra Alemanha Pra fazer toda aquela Deixa eu ver O cruzamento pra área Daquela apresentação Direto de Hamburgo Com a Nathalie Gendra Também em Hamburgo Vamos ver o Julimar Se mexe Pablo Julimar segurou Ainda ele Bola pro Zappelli É o seguinte gente Partiu de meio-dia Partiu de meio-dia Sexta-feira Quarta de final da Euro Cruzamento vem pra área Pablo de cabeça Ajeitou Sobrou Zappelli Limpou Ficou sem espaço De Andrei Bloqueia bem Anota aí Sexta-feira Meio-dia Ao vivo Exclusivo A gente vai falar Desde meio-dia Direto de Hamburgo Desde meio-dia E você vai acompanhar Com a gente Mbappé Cristiano Ronaldo Será que vai sair O primeiro gol Do CR7 Na Eurocopa Perdeu o pênalti Chorou no último jogo Cristiano Ronaldo Mbappé Fez um golzinho só É jogo gigante É Portugal e França A parte de meio-dia Exclusivo aqui na KZTV Esquivel Vem pro cruzamento Pro Kaique Conseguiu fazer o corte O Caleri A bola volta pra Esquivel Vem pra mais um levantamento Bate em cima do Igor Vinícius Zappelli Lançamento pra Esquivel Botou na frente Linha de fundo Esquivel cruzou Caprichada Com a mão o Christian Com a mão ali o Christian Agora já sai No contra-ataque O time do São Paulo Alan Franco Tento passa as costas Da zaga Que isso Que canetaça agora Do Kaique Pra cima do Caleri Espetáculo Papéis invertidos Minha zagueira Gil Cabral Abriu o sorriso Eu gostei Nossa Cara Nossa Que narração Do lance Eu amei isso daí Muito bom Uma canetaça Caleri do céu O Kaique Meu Deus Palavina Referência Que jogada Christian Outra passagem Pra trás Vem cruzamento De cabeça Tira o Igor Vinícius É pressão É outro jogo Aqui no segundo tempo É outro jogo Luiz E mais uma vez Com o surgimento Do jogo De Christian E Eric Principalmente o Christian Se aproximando mais Do ataque Dos jogadores Do Atlético Vai você E o torcedor Vem junto Vem embora Parada Vem cruzamento Zabelli Fechadinha De Andrei E de novo Ele pega Vai no chão Pra esperar O time sair Porque o São Paulo Tá em apuros Aqui em dificuldade No segundo tempo Diga Guilherme Não fui eu Que chamei O Digiório Atacante Uruguai Tá no banco Tá de sacanagem Luiz Tá de sacanagem De Belt Ju me ajuda Ele estragou Com a meia dele Aqui Cortou a meia Rapaz Fez aquela resenha De cortar a meia Aí emenda Com uma pequena Ali pra poder O que que isso Resolve Na hora do jogo Isso é coisa De jogador Cara Olha o vacilo Galeri Cara a cara Caratão Galeri Defensação Voltou pra ele Gol Do São Paulo Jonathan Galeri O artilheiro Faz o gol E provoca Ele saiu Cara a cara Depois do Passe errado Primeiro Primeiro perdeu Aí O centroavante Também tem que ter sorte A bola Sobrou pra ele Gol aberto E ali ele não perde Jonathan Galeri Dois pro São Paulo Um pro Atlético O São Paulo Tava em dificuldade Não tava chegando No segundo tempo A defesa Do Leonik Foi monumental Mas a sobra De bola É de Jonathan Galeri Dois São Paulo Um Atlético Belt Futebol Futebol é uma loucura Futebol é uma loucura Primeiro tempo São Paulo A gente jogou Melhor do que o Atlético E o primeiro tempo Termina empatado No segundo tempo Volta o Atlético Melhor Começa a criar Melhores chances E aí um erro Não sei se do Esquivel Não sei se do Thiago Heleno Não cabe a mim Dizer agora isso Preciso ver mais replays De qualquer forma Como o Galeri Veio cara a cara Com o goleiro O Leonik Faz uma defesa Monumental Como você falou Mas aí o Galeri Aproveita o rebote Faz dois a um São Paulo No momento onde a gente Elogiava o Atlético Um erro Imperdoável Que o Galeri Não perdoou Jul Cabral Eu achei que o Galeri Deu uma provocada Ali Não sei se foi no Kaique Luzinho Diga aí E continua Tá Ele fez o gol Comemorou ali Com o torcedor Com o pessoal Do banco de reservas E olhou Imediatamente Pro Kaique Fazendo sinal com a mão Quer da cana Quer me deixar no chama Quem faz gol sou eu E agora novamente Foi pra cima do Kaique Pra falar Mas depois da caneta O Kaique também Deu um debochinho ali Eu vi hein Você tava aí né Você viu que teve né Deu sim Foi na minha frente O Galeri ficou com aquela Cara de derrota Mas agora marca o gol Do São Paulo Mais um dele na temporada São os detalhes De quem tá lá embaixo De quem vai vendo Tudo muito de pertinho O Galeri fez o gol Devolveu Vamos dizer assim A provocação O jogo pega fogo Gil Cabral O Atlético tava Dentro da partida Pressionando E de repente Sai o gol tricolor E aí num São Paulo Que não conseguia Pressionar né O Elton Rato Fez ali uma pressão No Esquivel E aí acho que foi Um passo errado né E aí cai no pé De um cara Que é matador Um cara que não Costuma desperdiçar Oportunidades né Ainda assim Que defesa do Léo Lin Que lindo Ele abre o braço É uma coisa Impressionante Mas o São Paulo Chega ao seu segundo gol No momento em que O Atlético era melhor Superior e dono Da partida Christian cruzou Pabla Alonfranco Vem de cabeça pra trás Escanteio pro furacão Ah eu não quis falar antes Mas precisamos comentar Esse problema no jogo Cara se o Kaique Rocha Debochou Aí tem que aguentar A provocação Mas cara Quando você toma uma caneta Se você tá acostumado a dar Você tem que saber levar também Paciência Ele não tá no papel Costumeiro De sofrer uma caneta dessa Vem bola pro Zapeli Cruzou Sem tanta altura Hum Reclamaram De que o corte foi no braço Que desviou De forma diferente Desviou Daqui a pouquinho O VAR pode analisar Pode chegar A melhor conclusão Torcida do São Paulo Cantuíno O São Paulo vai vencendo Fora de casa E já vai ser dado Lateral ali Quer nem saber muito não O Julimar tá reclamando Querendo o toque no braço É o Brasileirão Que agora é Brasileirão Bertano E tem bônus Até mil reais No depósito pra você Ganei o QR Code Acesse o site da Bertano Lembrando que é pra maiores De 18 anos Pra você jogar com responsabilidade Tá vendo como é que é o Brasileirão Bertano Como é que pega fogo Brasileirão Luizinho Oi Substituição no São Paulo Saiu lateral direito Igor Vinícius Com a número 2 Pra entrada do zagueiro Diego Costa Com a camisa número 4 Foi O Zubeldia Não parece o Vladimir Britia Naquela novela Coração do Estudante Eu chegava da escola Pra ver essa Cara Eu matava a última aula Às vezes Na tarde ali No ensino médio Ainda pra poder acompanhar Essa novela Da 6 Da Globo É o Vladimir Britia Rapaz Coração do Estudante Então noveleiro De marca maior Sabe tudo O nosso Rafa Moriente E olha só O Kaleri Carinha de novo Ele chegou Tá apontando Tá discutindo Com o juiz Eu não vi Se saiu o cartão amarelo Com o cartão amarelo Olha o nosso Vladimir Prista Aí Lembra Tem uma semelhança O nosso Luiz Zubeldia Campeão da Sul-Americana Com a LDU Campeão Equatoriano Com a LDU No ano passado Também E o lance Lá na área Foi revisado Dado como lance Normal Fernandinho Chama no peito Na frente Pra Pablo Aí o lançamento Bola pro Léo Godoy De cabeça Pro meio Jandrei Vai lá E fica com ela Caleri Caique Rocha Vai A gente achava Que ia dar Em rosco Tiago Heleno E Caleri Tá dando Caleri Caique Olha os dois aí De novo Amarelados Como é que é Os dois foram amarelados Ali Naquela dúvida Que você ficou Tanto Caique Rocha Quanto Caleri Levaram o cartão amarelo É porque Assim Não só Fizeram Como continuaram E vem agora O Cristian De frente Pablo Se mexe Cristian Vamos a três Substituições Na equipe Do Atlético Antes Informação Com a estrela Vete Do quarto Gol do Flamengo Bruno Henrique Quatro Para o Flamengo Um Para o Atlético Que pancada Lembrando Que o Galo Já tomou De 4 a 0 Em casa Do Palmeiras Nesse campeonato A segunda pancada Que o Galo Vai sofrendo De adversários diretos Vamos ver como É que vai repercutir Isso no Atlético Mineiro Vamos lá Anderson Vamos lá Luizinho Saiu camisa 29 Léo Godoy Entrou camisa 22 Madson 32 anos Saiu O camisa Número 10 Zabelli Para a entrada Do camisa Número 90 Emerson Segundo jogo dele Como profissional Com a camisa Do Furacão E saiu também O camisa 88 Christian Volante Para a entrada De outro volante Camisa 30 Zé Vitor 24 anos Olha aqui o Kaique Bem enrolado Pessoa de cabeça Diu que estava Muito baixa Conseguiu Contornar a situação E vem Saiu jogando Bem Julimar Querendo o jogo Julimar Aí você vai vendo As confirmações Dos jogadores Que entraram Não dominou O Emerson Dominou Ali o Zé Vitor Você falou do Emerson Luiz O Emerson chegou A ser artilheiro Do Atlético No Sub-17 No Sub-17 Há uns anos Há uns anos Atrás Quando ele era Da categoria E ele é Uma das joias Do Atlético Paranaense Um garoto De muito talento Já é tratado Na base Do Atlético Como uma das Próximas Estrelas Desse time Vamos ver Como é que ele Vai se performar Agora Que a oportunidade Apareceu Já que tem Tantos desfalques Desde a última Rodada Ele estreou Lançamento Pro Madson De cabeça Vem Ferreira Que acompanha O lateral O tempo todo Era o Léo Godoy Agora é o Madson Aquela bola maravilhosa Que o Bruno Zappelli Deu no primeiro tempo Que a gente elogiou Quem marcou E atrapalhou A chegada Do Léo Godoy Foi o Ferreirinha Tá tendo que fazer Esse sacrifício Faz parte Mas tá fazendo Muito bem Tá aí o Emerson Na área Pablo Emerson Thiago Heleno Kaique Rocha Vem a bola Levantada Jandrei De soco Corta Zé Vitor Com rebote No balanço Defensivo Ali o Fernandinho Zé Vitor Aí é mão Aí é mão Luiz Oi Vocês falaram Do Emerson O Zé O Zé Vitor Ele foi Destaque Revelação Do Campeonato Paranaense Jogando Pelo Maringá Aí despertou Interesse do Atlético E agora Tá tendo Essa sequência Essa bola Pegou na mão Geralmente Juizão Da cartão Amarelo Por esse braço Tão levantado Atravessando ali Uma possibilidade De cruzamento Pra área Tá caído O Jandrei Vem levantamento Vem cruzamento O Atlético Tenta o gol De empate 25 minutos Esquivel Cruzou Olha o toque Do Kaique Tava lá O Zé Vitor Zé Vitor No alto Ganhou E mandou Direto Pra fora Tem essa possibilidade Também dentro Da área É um cara Com uma estatura Um pouco Mais alta O Eric Já tinha se projetado Um pouco mais Ele vai jogar Agora ao lado Do Christian Nesse meio de campo Pra tentar Dar um pouco Mais de qualidade Com o Emerson Numa ponta Julimar na outra Enfim Tentando ter Um pouco mais De agressividade Com as descidas Do Madson O Madson Certamente Vai se utilizar Muito Desse Corredor É um cara Que espeta Muito Deve ser Muito Acionado É a pancada Ali em cima Do Luiz Gustavo Trabalha a bola O time do São Paulo Fiz a mexida Entrou o Diego Costa No lugar do Igor Vinícius E ele vai se mandando Tá aí o Diego Vai ganhar A revesso lateral Ele é zagueiro Mas tá curtindo Uma pela Ala direita Pela lateral direita E tá cheio de gás São Paulo também já não Fica tão desguarnecido Na defesa Não quer saber De se expor muito Caleri tá sozinho Ó Ele contra três Vamos ver o que arruma o Caleri Nada Recuperou por trás O Esquivel Bola meio quente Pro Pablo Dominou mal Recuperou o time do São Paulo Brigou Lucas Moura Vem rasgando Levantando Esquivel Fazendo o giro Alisson Recuperou para a arbolida Lançamento para o Caleri Por enquanto Agora se vai parar Parado o jogo Marcada a posição de impedimento De Jonathan Caleri Ó Melty Comprou alguma coisa Por impulso Recentemente ou não? Tá me investigando irmão? Claro que sim Então desapega Grátis na OLX O negócio é o seguinte Você comprou É Eu sei Eu sei que a tua mulher Quer que você Tá ocupando espaço lá Não tem porque você Ficar com esse dinheiro parado Você pode Cuida para eu fazer A limpa no armário Exatamente E você pode fazer Uma grana extra agora É só baixar o app OLX Tá aí o QR Code na tela Baixe agora o app É rápido É fácil É seguro E vem o furacão Vinha OLX Desapega Desapega Fala dos pés Hoje o Eric Não tá naquele padrão Geralmente joga muito Hoje Tá tendo algum tipo De dificuldade em campo De letra Categoria Ferreirinha Bola com O Wellington O Juizão Parou o jogo O Wellington Já tava limpando Ali o Mattson Foi aqui na minha frente Luizinho Ficou bem indignado Com essa paralisação Do hábito E agora ele E o Léo Link Estão se pegando Viu Se empurrando Um juntando o outro Ratinho Deu confusão O Léo Link A gente só viu O final da imagem A gente só viu Aqui o último ato Que foi o Parecer a perna Do Léo Link Voltando ali E o Léo Link Tá revoltado Fernandinho Quase erraja A camisa do Léo Link Mas não é pra isso Vamos ver Na hora que É porque assim O Léo Link Ia chutar a bola E deu um piquinho Nela O Wellington Depois vocês Me confirmem Vai pro VAR Ele vai pro VAR E aí Um problema gigante Pro time do Atlético Porque o Léo Link É o goleiro reserva Tudo bem O Mica é um bom goleiro É um menino Super promissor E a gente Tá vendo agora A imagem Que o Juizão Vai rever Vou te perguntar Uma coisa Luiz Não dá pra escapar Não Porque fica uma Pra mim é claro Pô Não sei mais não Eu ia falar Que era claro Que o Léo Link Tava tentando chutar a bola Mas não sei também Não Eu acho que ele Vinha pra chutar a bola Só que eu acho Que ele percebe Que a bola Não dá mais pra ser chutada E aí não recorre mais o pé Entendeu Não sei É uma interpretação Muito subjetiva E assim Foi com a parte interna do pé Vamos lá Vocês opinam Por favor Ju Cara Eu tô aqui vendo o lance Várias vezes Eu fico na dúvida Porque parece que ele não vai Queria acertar a bola O pé dele parece Tá muito alto É vermelho O pé dele parece que tá alto Pra fazer a batida Pra uma bola que tá no chão Não sei Mas ainda assim Fico Fico na dúvida Expulso o Léo Link E a depender do que acontecer Com a seleção brasileira Ele já não pode nem voltar Porque quando O Micael vai ser golhando Do próximo jogo Se o Léo vai eliminar o Brasil Provavelmente o Bento já volta pro gol Exatamente E assim Luiz É Impressionante como o Atlético Perdeu esse jogo Só assim Se esse lance Tivesse sido com a bola rolando Eu não mostraria o vermelho Mas com a bola O jogo tava parado É insagravante O jogo tava parado E não tinha porquê Ele primeiro ficar ali Nem ele nem o Hélio Não tinha porquê Não tinha porquê os dois Ficarem se enroscando E coletiva Vamos colocar coletiva Ela não tem como salvar Luizinho Oi Profissional de futebol E a gente tava vendo ali O Atlético vai tomar mais Mas acho que ele foi bem no lance Conduziu bem Conduziu bem E o curioso é que sai o lateral esquerdo Não é sempre que sai o lateral Pra entrada do goleiro Como é que vai se rearrumar aqui o furacão A impressão que eu tinha Era até que o Fernando Tava ali já Pra uma substituição Pelo que a gente viu ali de início É o Thiago Heleno Que tá lá do lado esquerdo O Eric deve dar um passo pra trás agora Deixar o Fernandinho E o Zé Vítor mais à frente O Eric deve compor essa linha Fernandinho sai a caça Mesmo com o jogador a menos O furacão sabe que não adianta ficar lá atrás No Brasileirão Empate Já é ruim negócio Imagina a derrota em casa Olha onde tá o Thiago Heleno, gente E tem outra questão Por que que também sai A nossa casa é TV Claro Como é que mostra aí Que vamos ter a substituição E atacado também Na equipe do São Paulo Tô vendo o Rodrigo Nestor Tô vendo o Patrick Tô vendo o Juan E vamos ver agora também O trabalho do nosso Guilherme Murilo Fala, Luizinho Vai sair o número Seis O Wellington Pra entrada do Patrick Com a camisa Número Trinta e seis Sai também o onze Desculpa Sai o vinte e sete Que é o Wellington Rato Pra entrada do número Do camisa Número onze Nestor E também sai o Lucas Com a sete Pra entrada do camisa Trinta e um Rua E a galera Tá dando um recado Aí, né Adora É apaixonada Pelo Lucas Vem o cruzamento Pra área Fernandinho Vai ter que se desdobrar Agora o Fernandinho Ó a entrada do Caleri Que já tem amarelo Ele meteu o carrinho Já amarelado Vivendo perigosamente O Caleri Nesse carrinho Agora Por trás Não atinge a bola Parece ter ficado barato Acho até que o Thiago Heleno Indo lá pra lateral esquerda Tem um pouco a ver Com o Diego Costa Também Sendo lateral Daquele lado Teoricamente Era o William Rato Por ali Desculpa Wellington Rato Vem aqui O cruzamento Pra área Madson Levantou a primeira trave Mateu no rua A gente confirmando aí Todas as substituições Pra você Vem levantamento Pra área Madson tá na bola Pé direito Levantou Madson Caleri raspou A sobra ainda é do furacão Vem com o Zé Vitor Vem com todo mundo Pro ataque Com o homem a menos Na valentia No coração 37 minutos Só fica lá O Fernandinho O passo do Fernandinho Que bola do Fernandinho Subiu Eric Fez o corte Arboleda O Julimar Foi pro chão Vamos trazer aqui Com a Parimate Os números pro jogo É margem zero Na Parimate Você já sabe Então é o seguinte Margem zero As odds Ficam enormes Vitória do São Paulo 1,28 Empate 4,3 Virado do furacão 20,77 É margem zero É margem zero Para casa E lucro Marceiro Para você Parimate Entreveiro Entre o Leolink E o Wellington Era um jogo Era um jogo muito disputado Mas um jogo Até agora Tranquilo Teve aquela Mini provocação De Kaique Rocha De Caleri Mas do jogo Total Agora ficou mais quente Olha onde está o Ferreirinha Olha onde está a marca Da barreira Olha onde está o Ferreirinha Cruzamento Quente Jandrei Tirou de soco Por isso que a galera Estava na bronca Fernandinho foi no corpo Do Ferreirinha Chegou de Foi com o braço Foi com o braço Aqui o Alisson O Ferreirinha Vai ficar caído Teve um choque lá Do Eric Com o Jandrei O jogo agora Ficou o seguinte Olha lá Vamos ver aqui Ferreirinha E Fernandinho Um olhando no corpo E do outro Olha a bola Mas para mim Já tinha sido falta E o cartão amarelo Que já tinha deixado De De dar Na falta Que foi feita No No Fernandinho Enfim O Jandrei Agora caído Foi uma trombada Um choque ali Forte Com o Eric Até pensei Que teria machucado o Eric Mas o Eric Não ficou caído Já está de pé Agora que loucura Um segundo tempo Que estava muito na mão Do Atlético Paranaense Voltou melhor Pressionava Buscava O seu segundo gol Numa falha do Atlético O Carelli conseguiu Colocar o São Paulo Na frente E aí depois da caneta Parece que não teve mais jogo Depois da caneta Parece que foi só confusão Que loucura O Carelli virou o jogo Em todos os sentidos E a gente está vendo ali Que vai vir o André Silva Muito provavelmente No lugar do Jonathan Caleri Porque assim Está amarelado Acabou de fazer uma foto Que poderia até ter tomado O segundo cartão amarelo Uso o meu dia Que Conhece De bola Rato De futebol Sabe que não dá Para esperar muito Vem bola parada Vem mais um cruzamento Para a área Vem Fernandinho Levantou Olha o toque Do Kaique Tiro de meta Guilherme Beltrão Seu nome para Crack do jogo Rapaz Excelente pergunta E aí o André Silva Aquecendo né Opção na ataque Do São Paulo também É Meu nome para homem Do jogo Luiz Eu acho que vou ficar Com o Caleri Acho que essa influência Que ele teve aí Foi gigante E não foi ele Que saiu hein Está deixando o gramado Ferreirinha Para a entrada Do André Silva A gente está confirmando Já aqui Rodrigo Guilherme Perdão A entrada do André Silva No lugar do Ferreirinha Ju Cabral Também pode escolher O seu craque Mizuno do jogo Seria o Leo Link Se não tivesse sido Expulso Mas acho que eu vou Ficar Com o Fernandinho Acho que pelo gol Pelo que fez no segundo tempo Acho que Colocou o Atlético De novo no jogo Ah já que eu vou Decidir aqui Ou talvez tenha Algum tempinho ainda 41 minutos Zubeldia expulso Zubeldia está expulso E outra coisa Luizinho O Ferreirinha Levou o cartão amarelo Agora na saída Ele estava pendurado E fica fora do próximo jogo Para o São Paulo Assim como o Caleri O Caleri também estava pendurado Então a dupla de ataque Hoje do São Paulo Caleri e Ferreirinha Estão fora do jogo Contra o Bragantino E o Caleri pediu Para ficar em campo Por isso que ele trocou Depois colocou o Ferreira Inclusive o Caleri Está sendo um técnico Em campo ali O Ju Beltrão Ele já falou Com 3, 4 jogadores Seu posicionamento Espetando o jogador No zero na frente Um líder mesmo em campo E agora entrou o Di Chório Né Anderson Depois você confirma Para mim Quem saiu da equipe Do Atlético É isso É isso Está certo Luizinho Saiu camisa 20 Julimar Entrou camisa 7 Di Chório 27 anos 13º jogo dele Com a camisa do Furacão Só confirmando Que a Ju Cabral Fez uma leitura perfeita O Fernando Entraria no jogo Na vaga do Esquivel Que estava com cãibras E aí acontece A expulsão O técnico do Atlético Atlético Conversa com os jogadores Com o Thiago Helene Com o Eric Pede para o Eric Dar o passinho atrás Realmente E para o Thiago Ir para o lado esquerdo E a pouco ele julga Antonella Por estar fora da sua Grande área Recebeu também Cartão amarelo Luizinho Está confuso Porque tem mais gente Do banco do São Paulo Aparentemente expulsa Não é isso É isso mesmo O auxiliar Maxi Cubeiras Foi expulso Junto com O Zubeldi Então Mais uma expulsão Na partida Guilherme Moreira Com o trabalho Redobrado Agora ali no banco Do São Paulo 43 minutos Vem a raspada De cabeça Jonathan Caleri Deixou Para o Rodrigo Nestor Patrick Alan Franco Erro de passe Do Alan Franco Contra-ataque É o que quer Aqui o furacão Vem bem Na marcação Juan Recupera da bola Para o São Paulo Está aí o Juan Segurou Deu tapa na direita Caleri pediu atrás Chegou a bola Para ele André Silva Volta Agora vem para cadenciar O São Paulo Está conquistando Uma grande vitória Fora de casa Por enquanto 2 a 1 Para o São Paulo Jonathan Caleri É o dono do time Tocou na frente Juan Para trás Bate rebate Kaique Rocha Sai com ela Vem o Kaique Bola para o Emerson Deu tapa Vem Emerson Arboleda Ganha Tiro de meta Para o São Paulo E eu vou escolher aqui Então o meu craque Misuro do jogo Vai escolhe Eu vou só acompanhar O voto no Caleri Exatamente Complementando O que você falou E o que a Ju falou Pegando a junção Das duas falas O Caleri Ele faz o gol No momento Que ele faz o gol O gol que ele recebeu Muda tudo Muda O aspecto Emocional do jogo O jogo ficar mais picotado Melhor para o São Paulo O Atlético estava melhor Em campo até o lance do gol Então vou com o Jonathan Caleri E o que ele faz de pivô O que ele briga É mesmo a metade Joga muito É engraçado que o Atlético Reage muito bem Ao primeiro gol Que o São Paulo faz no jogo Com o Fernandinho Respondendo logo Com outro golaço Mas o segundo gol Que o São Paulo faz no jogo O Atlético responde Da pior maneira possível Desmorona na partida E é curiosamente O momento do Atlético Era melhor Quando toma o segundo gol Do que quando toma o primeiro Mas responde melhor Quando toma o primeiro Vai entender 45 Do jeito que ficou picotado O jogo aqui Divisão pode dar 8 Pode dar 8 minutos Deu 9 Deu 9 54 nós vamos E a verdade é que Só no Brasil Que a gente seguiu lá O que aconteceu Na Copa do Mundo A gente vê na Eurocopa Ser 3, 2 Na Copa América 2, 3 E aqui a gente segue O que aconteceu na Copa É 9, é 8, é 7, é 6 E vambora Aqui a gente quer futebol E vem bola parada Vem chute colocado Micael Faz a defesa É goleiro de seleção de base De uma ótima geração do Brasil Que acabou não tendo sucesso Nas competições internacionais André Silva Thiago Heleno Ficou no chão Juan Aí o André Passa de primeira Para a grande área Sai o Micael O escanteio Para o São Paulo Kaique Rocha Fez mais uma partidaça Mais uma vez Vencendo duelos importantes Ele tem sido um cara importante Nessa defesa do Atlético Mas hoje Provocou a onça Com vara curta Caleri hoje Caleri ficou bravo com ele Vem aqui o levantamento Para a área Rodrigo Nestor na bola E olha a quantidade De jogadores Que o São Paulo Manda lá para dentro Não quer saber de defender não Quer saber de tentar O terceiro gol E sacramentar a vitória Inclusive o Luiz Gustavo Está na área Vem bola fechada Fez o corte de cabeça Zé Vitor O rebote é do São Paulo Alisson Com o Patrick Boa bola do Patrick Olha onde está o Caleri Arboleda Voltou ali para Jonathan Caleri Vem Patrick Falta nele Falta do Emerson Olha aí Fechando o placar Na Arena MRV Quatro para o Flamengo Dois para o Atlético Hulk Fez os dois gols do Galo O Flamengo Mais líder do que nunca Para quem achava Que o Flamengo Ia balançar na Copa América Com os desfalques É na Copa América Que o Flamengo Está abrindo vantagem Bela jogada do Fernandinho Vem aqui Dixório Dixório Tocando atrás Bola para Zé Vitor Dixório Se manda para a grande área Zé Vitor segura Vem aqui o Fernandinho São Paulo recua Enfateada para a área Subiu Diego Costa Essa bola não vai sair Chegou André Silva Dando um bico para o alto São Paulo tem um homem a mais Zé Vitor Levantou De cabeça Faz o corte A defesa tricolor Estava lá o Luiz Gustavo Fernandinho é bicanca Para o alto Não foi legal Essa cabeçada não Aqui o Dixório Na área Alan Franco Corte providencial Nestor deixando para Caleri Aí o Jonathan Que jogador hein Que jogador é o Jonathan Caleri Não canso de elogiar Luiz aproveitando Que eu falei no início Da transmissão Os últimos cinco jogos Do Atlético Mineiro Como mandante no Brasileirão 1x1 com o Bahia 4x0 Palmeiras 1x1 com o Fortaleza 1x1 com o Atlético Goianiense E 4x2 para o Flamengo A fase está feia lá Vão vencer os últimos cinco Em casa Que você falou 4x0 4x0 para o Palmeiras Exatamente Todos os jogos Como mandante E agora a torcida Confusão na torcida Com mais campo Para você acompanhar Para você acompanhar Na Cazé TV A partir de meio dia Nosso time estará lá Lá em Hamburgo No norte da Alemanha Fernanda Gentil Fazendo as apresentações Nathalie Gedra Trazendo a reportagem Cristiano Ronaldo De um lado Embapê do outro Sexta-feira Meio dia em Eurocopa Na Cazé TV Quartas de final Exclusivo O São Paulo Vai conquistando Uma vitória Maiúscula Fora de casa O Kaleri e Kaique Do jeito que está o jogo Agora o Kaique Pede desculpas O Kaleri meio que aceita Ele foi botar a mão ali De distância Acabou acertando Mas aquela mão Que normalmente também O cartãozinho amarelo É aplicado Toda vez que acontece É o cartãozinho amarelo Aplicado Parece que não pode mais Abrir para proteger Pegou no rosto Aplica o cartão Fernandinho domina Cara ele consegue Sempre criar o espaço Vem Zé Vitor Na passada larga Vem Zé Vitor Botou na frente Mattson Passiveio atrás Conseguiu corrigir Levantamento para a área Quarte de cabeça Do Luiz Gustavo Nestor O Kaleri Recebe Na primeira penteada Espera a marcação chegar Quando ele atrai a marcação Ele solta E agora Posição de perdimento Pode parar O jogo estava muito A frente O jogador do São Paulo Essa aí eu ia te elogiá-los Mas Você merece mais Essa estava fácil Vem o lançamento Insiste De choro Tentou escorar Rasga Patrick Vem outra bola Para a área Kaique Rocha Levantou Eric De cabeça Ele tentou No gol E soltou Jandrei do céu Aí o torcedor Do São Paulo Enlouquece Essa bola Estava fácil Quase que ele Deu o gol Para o Pablo Olha só A cara de susto Dos jogadores Aqui no banco Você não está entendendo É porque ele quis Na imagem aqui Para mim ficou claro Ele queria deixar Cair Para depois segurar Dar aquela valorizada Só que o Pablo Foi muito esperto Essa é a impressão Que eu tive também Ele não percebe A movimentação Do Pablo Só quando a bola Está no chão Que ele tenta Pegar a bola Rapidamente O Alisson Foi ali falar com ele E o Alisson É outro Que fez também Um grande jogo Hoje Vai acabar o jogo O São Paulo Vence fora de casa O São Paulo Vai a 24 pontos Ultrapassa O Atlético Na tabela de classificação Do Jório Ainda tenta O gol de empate O Furacão Emerson Limpou bonito E passou como quis Do Diego Emerson botou na frente Liga de fundo Emerson Cruzamento forte Sem desvio É tiro de meta Para o São Paulo Ferreirinha e Caleri Os gols da vitória Do São Paulo Já pediu a bola O Juizão Apinta O árbitro É fim de jogo Da Liga Arena O São Paulo Faz 2x1 Aponta para o topo Da tabela E fala Tamo na briga Tamo no bloco De cima E o Atlético Perde pela primeira vez Em casa Nesse campeonato Brasileiro 2024 E o torcedor E o torcedor Do São Paulo Diz que a arena É deles São Paulo 2x1 Furacão Ferreirinha Caleri Fernandinho Fizeram os gols Do jogo Estamos começando Agora o nosso pós-jogo Para você ligado Com a gente Aqui na Cazé TV Prioridade é Para as entrevistas No campo Estou aqui Com a Ju Cabral Com o Guilherme Beltrão A gente já já Mostra de novo Os gols Fala bastante Do jogo Um jogo Pegado Enroscado Quente No segundo tempo Principalmente Um jogo Bem jogado Acima de Um jogo